Salve pessoal, vou aqui escalar meu time para o Campeonato Paulista no Prêmio League Vamos lá começar aqui pelo ataque, no ataque será o Yuri Alberto do Corinthians Eduardo Sacha do Bragantino Angel Romero do Corinthians aqui no ataque E no meio de campo de Matias Rojas do Corinthians Zé Rafael do Palmeiras Jonathan do Água Santa Luan Dias do Água Santa aqui no meio de campo E os zagueiros são Gustavo Gomes do Palmeiras Félix Torres do Corinthians Joilson do Água Santa aqui na zaga E o goleiro será o Cássio do Corinthians será o goleiro E o técnico será o Abel Ferreira do Palmeiras será o técnico E o capitão será Angel Romero do Corinthians será o capitão Aí meu time ficou escado assim com Cássio no gol E na defesa de Gustavo Gomes Joilson E Félix Torres E no meio de campo de Matias Rojas Luan Dias Jonathan E Zé Rafael E no ataque de Yuri Alberto Eduardo Sacha E Angel Romero De capitão E o técnico Abel Ferreira Esse foi meu time escalado Para o Campeonato Paulista No Prêmio League E aí você já escalou seu time Para o Campeonato Paulista No Prêmio League Deixe nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado por assistir o vídeo aqui Obrigado por assistir o canal Gostou do conteúdo Não é inscrito Se inscreve no canal Deixe o like E no até o próximo vídeo Fui